Olá, nesta quinta no Cenas do Brasil, boas práticas que ajudam a melhorar o serviço público e o atendimento ao cidadão. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque, hoje a gente não chega a ter 20. Inovação na gestão pública federal é tema do Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR. Cenas do Brasil.